A gente fala agora sobre saúde, sobre doação de medula óssea. Gente, amanhã, sábado, 21 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Só que muitas pessoas têm medo e deixam de doar ou de fazer o seu cadastro. O problema é que tem gente na fila precisando. A reportagem é da Kelly Martins. A doação de medula óssea é um ato de solidariedade e pode ajudar pacientes que têm o transplante como única chance de cura. A chance de encontrar um doador compatível é de um em 100 mil. O Emosul de Três Lagoas tem realizado campanhas para incentivar a população. A coordenadora da unidade, Karine Barros, explica que a intenção é ampliar a quantidade de doadores no cadastro. Por outro lado, tabus ainda espantam muitas pessoas. O que dificulta ainda são muitos mitos ligados à questão da doação e do cadastro em si. Porque é uma atitude que tem que ser muito bem pensada. O cadastro de medula óssea é algo que você entra para o redome, que é a Rede Nacional de Doadores de Medula, e permanece lá até os 55 anos. Então, ele é um pouco diferente da doação de sangue e ainda, infelizmente, tem alguns mitos ligados a essa questão da doação e do cadastro. Ninguém pode ser doador para algum paciente específico. O cadastro, que é feito no Emosul de Três Lagoas, cai em um banco de dados nacional. Por isso, quanto mais pessoas se colocarem à disposição, mais fácil fica. Na unidade, é realizada uma pequena coleta de sangue e, se em algum momento for preciso, a pessoa cadastrada é acionada para doar a medula, como explica a coordenadora. O papel do Emosul Três Lagoas e de todos os Emosuls ou Emonúcleos ou da Emo Rede, em geral, é cadastrar novos doadores. Nós apenas fazemos o cadastro e fornecemos isso ao redome. E isso é gerenciado pelo Inca. Então, nós temos uma meta mensal de pelo menos 40 doadores por mês, a meta de cadastrar. Apesar de ser guardado todo o sigilo do cadastro, para que não haja barganha, trocas entre o possível doador e o receptor, a gente já sabe de dois ou três casos aqui em Três Lagoas que foram doadores de medula óssea. Para se tornar um doador de medula óssea, o primeiro passo é se cadastrar no Emosul. Para isso, precisa atender alguns critérios, entre eles, ter entre 18 e 35 anos de idade, boa saúde e não apresentar doenças como as infecciosas ou hematológicas. O horário de atendimento é realizado a partir das 7 horas da manhã até ao meio-dia. E para incentivar os doadores, o Emosul tem atendimento aos sábados, no período da manhã. E para incentivar os doadores, o Emosul tem atendimento aos sábados, no período da manhã.